Opa galerinha, tô andando aqui, que mais parece dançando. Estou indo em direção a água que é bem aqui na frente. Vamos ver se a gente consegue chegar lá e tomar um pouquinho e de repente até encontrar outros amiguinhos. Vamos por aqui, vou utilizando a floresta ao nosso favor, claro né, se ocultando, até porque a gente é filhotinho, então é muito defeso ainda. Ali na frente já tô vendo uma pedra, geralmente aquelas pedras tão perto de água. Até vou utilizar o faro aqui, vamos ver. Eu acho que é por aqui mesmo. Vamos lá, vai farinho, funcione. Vamos ver ali ó, eu sabia. E aqui tem uma carcaça. Eu não sei se é um bom sinal ou não. Tipo, quer dizer que tem predador, mas pode ser que o predador nem dê bola pra gente porque tem carcaça. Ou pode ser a armadilha dos denos também, tem essa possibilidade. Mas vamos indo aqui, ali ó. Beleza, tô vendo a água já. Vambora, vamos correr agora, dar uma acelerada de boa. Aqui, caraca, cheguei na água, velho. Aqui na frente. É agora que a gente testa os perigos da natureza, né, chegando bem aqui tomando água pra não ser... Ih, caraca, vou ser devorado. Ai, toma água. Toma. Vamos encher esse bucho. Aí. Beleza, corre, corre, corre. Vambora, vambora. Conseguimos. Ok, tamo safe por enquanto. Vamos indo aqui bem de boa e observando. A todo lado. Por enquanto eu tô bem. Ih, rapaz. Rapaz, olha só a carcaça aqui. É um deno. Será que ele faleceu de fome? Mas ele tá meio que devorado pela metade. Ih, rapaz. E era um dos grandinhos até. Mais ou menos. Mas era grandinho. E tá caído aqui. Eu não tô vendo nada em volta. Ué. Será que ele faleceu de fome? Tem grande, grande probabilidade de ele ter falecido de fome. Até porque ele tá isoladão aqui. Não tem nada em volta. Sei lá, né? Também. Ou vai ver. O cara simplesmente deu umas mordidas e foi embora. É. Vai entender. Ó o piteira passando ali, ó. Ó o piteira. Cruzou aqui. Eu acho que ele me viu. Ali ele, ó. Ih, passou aqui em cima. Já me viu. Sai, bicho. Ah, ele tá vindo aqui. Ele tá tentando me morder. Cadê? Ali ele. Vou entrar pro meio do mato. Vambora. Corre pra cá. Acelerar. Ali ele vindo. Toma. Acertei? Não, não acertei. Beleza. Mas ele tentou me morder. Ai, ai, ai. Ah. Quase, galera. Quase. Cadê ele? Passou ali. Vambora, vambora. Cruzou pra lá. Ele tá tentando me pegar. Socorro. Socorro. Ai, cruzou de novo. Beleza. Tamo de boa aqui. Vem afobado assim não. Vem afobado assim não. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Ele tá dando grito. Tá nervoso. Passou de novo aqui do meu lado. Eu não posso ir pro campo aberto. E opa. Ali, será que é território dele? Ele aqui, ó. Opa, sobeu rasante. Caraca, ele deu rasante e cruzou do meu lado. Oi. Aí, eliminei ele. Toma. Caraca, certeiro, galera. Certeiro. Toma essa, piteirão. Ah, só pra tu ficar esperto, rapá. E ali tem outro. Nossa, aquele é grande. Pelo menos botamos moral no piteirão. Eliminamos ele. E tá sangrando já o rabo. Olha ali, ó. Rabo de vitória. É isso aí mesmo. Irmão desse aqui, ó. E esse aqui é o irmão desse aqui, ó. Eu acho que já tá de boa pra gente sair aqui. Então vambora. Ali, ó. Olha só ali. Tô vendo dois piteiras. Um cruzou pra cá e o outro é filhotinho ainda. Tá tranquilo. E ali embaixo tem um deino. Aquele deino eu acho que a gente consegue combatê-lo. Olha aí. Vou continuar andando pra cá, ó. Eu tô meio que aqui próximo agora. Eu sei que é perigoso. Mas eu escutei estegossauros. Sim, eu escutei estegossauros pra lá, ó. Então eu vou ter que atravessar aqui. Não adianta. Foi pro outro lado ali. Vamos lá. Já tô vendo alguns meliantes por aqui. E aqui com certeza eu não vou ultrapassar. Até por causa dos deinos e dos piteiras. Principalmente por causa dos deinos. Os piteiras é suave a gente combater. Vocês viram. Uma rabada e já deitamos um. Mas os deinos... Se eles quiserem, levam a gente pro fundo do oceano aqui. No rio, na verdade. Porque oceano não tem. Tá. Só vou ter que ver um lugar exato pra passar aqui. Eu vou dar uma voltinha aqui. Descansar um pouco. Daí eu vejo qual é que é. Mais tarde. Beleza. É o seguinte. Eu já fiquei aqui parado, observando. Já tá ficando de noite até. E até agora nada. Então... Será que é uma possibilidade pra gente poder atravessar pro outro lado? Eu não sei. Mas é bem ali, ó. Ali é o menor espaço que tem. É o melhor até pra gente poder passar. Só que... Eu não sei, galera. É perigoso demais. Muito perigoso. Tá com medo? Ó, galera. Não tem nada. Eu vou ir. Eu vou ir. É agora. Vamos pro outro lado. Se bem que agora eu nem tô escutando mais esse Tegossauro. Escutei só uma vez, pra falar a verdade. Ai, será? Não sei se é uma bomba, galera. Eu não sei. Eu tô com medo. Nossa, é muito horrível. Na moral. Foi. Então vai. Vambora. Corre, corre, corre muito. Corre, muito, corre, muito. Vai, 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 vai. Ah, minha nossa. Vamos. Nada. Nada. Aí. Vai mais um pouquinho. Só mais um pouco aí. Consegui. Beleza. Vambora, vambora, vambora. Passei. Passei. Valeu, falou. Consegui. Ai, maravilha. Maravilha. Agora eu vou seguindo reto aqui. Valeu. Eu vou dar um grito só pra ver se outro estego responde. Foi por aqui, mais ou menos. Será que eles já foram embora? Ah, não. Sério. Foi pra cá, ó. Cadê vocês? Eu também não quero gritar tanto pra não chamar atenção, né, de outro predador. Além dos deinos e piteiras. Minha nossa. Eu acho que é um tenonto ali, ó. Eu sabia que tinha escutado, mas não era tenonto, era estego. Ele passou ali. Eu acho que ele... Não sei se ele... Se ele foi pro outro lado agora. Peraí. Será que era um tenonto? Pode ser um uta também. É que tava meio longe. É uma cilada, pio. Vamos correr. Ali, ó. Tô vendo ali. Olha só ali. Peraí. É um uta? Caraca, eu não sei. É um drill. É um drill. E aí, drill. Olha só um drillzão. Caraca, eu... Ui. Ó, uta aqui. Nossa. Ó, uta. Grudou no cara aqui do lado. Vou salvar. Toma. Toma. Aí. Nossa, eliminei os dois. Me desculpe. Mas pelo menos eu eliminei o uta. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Já é de manhã aqui. Eu estou ainda perambulando neste território, procurando os estegossauros. Não consegui encontrá-los, infelizmente. E sim, eu sei que tô com falta de higiene aqui. Ainda tá ensanguentado o meu rabo devido à batalha, né? Contra o piteira. E eu acho que não soou legal isso que eu falei. Mas enfim. A gente tá aqui bem de boa. Já é de manhã. Eu estou aqui uns 10%. Mais ou menos. É 10%. Beleza. Quase 11%. Já estamos grandinhos. E eu não sei exatamente aonde que é o rio. É aqui pro lado. Eu acho que eu não me afastei muito. É aqui pro lado ainda. Beleza. Tô aqui andando de boa. E até agora nada, galera. Nada. Eu fiquei escondido de noite. É o que deu. Mas vamos continuar andando aqui, né? De repente a gente acha algo. Conseguimos encontrar um Drill, um Uta. Né? Quem sabe a gente encontra outra coisa. Será, cara? Ok. Já tô me aproximando aqui da água. Vai ter que ser aqui porque eu já tô ficando com muita sede. E não vai dar tempo de eu ir pra longe. Então eu vou ter que tentar a sorte aqui. E olha só o do outro lado lá, ó. Tão vendo eu tomando água? Tem o Uta. Se o Uta tá tomando água, tu tá de boa. Ai, 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 galera. Ai, ai, ai. Beleza. Tô chegando aqui. Vambora. Tomar uma aguinha. Vamos lá. Enche. Pelo menos metade. Já tá valendo. Ai, 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 galera. Ai, ai, ai. Caraca, é muito perigoso aqui, sério. Arriscado demais. E vamos. Ai, já foi, já foi, já foi. Vambora, bora, 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 bora. Acelera. Aí. Sai correndo. Ó, o Uta ali. Vocês viram? Ali no meio do mato ali, ó. Vambora, vambora, vambora. Corre pra cá, corre pra cá. Aí, driblei ele. Ele tá me procurando. Ai. Toma. Acertei. Acertei. Beleza. Toma. Ele caiu na água. Não. Toma, eu acho que... Caraca, ele atravessou. Toma, mais uma. Acertei ele. Vamos lá, calma. Ele tá ferido, eu acho. Tá, ele tá ali, ó. Ele tá ali no meio do mato. Vamos correr pra cá. Vambora, bora. Acelerando. Toda a velocidade. Vamos fugir. Ele vai usar o faro daqui a pouco pra poder me rastrear. Mas vamos aproveitar que ele tá parado e sair correndo. Beleza. Não tem problema ficar costeando aqui. É o que tem, galera. É o que tem. Eu com todas as minhas pegadas aqui. Valeu, falou. Consegui escapar do Uta, velho. Numa batalha lendária. Muito bom, galera. Muito bom. Já tô me recuperando. Já tô me sentindo melhor agora. Perfeito. Aqui, ó. Só... Oh, aqui. Vou ter que atravessar. Vamos atravessar. Isso aqui é perigoso, mas... A gente fica escondido ali no meio do mato. É melhor. Aí. Ele vai demorar pra achar a gente. Caraca, velho. Eu sei que eu tô me arriscando indo por aqui, mas... É bem melhor pra despistar. Com certeza ele vai ficar seguindo o rio aqui pra ver se me encontra. Na verdade, seguindo o pântano, né? Vai ficar costeando a água. Então, eu já vou atravessar pro outro lado. E já garante aqui a nossa sobrevivência. Muito bom. Ó. Consegui escapar dele. Caraca, escapei, galera. Que escapada lendária. Já tô cansado, mas já tô chegando do outro lado. Então, não tem problema. Eu fugi? Fugi, acho que sim. Ali, ó. Era pra ter ele mais ou menos por ali. Acho que eu escapei. Caraca, escapei, galera. Escapei. Nossa, muito bom. Muito bom. Valeu, galera. Muito obrigado. Até vou entrar aqui no meio da floresta. E, bom. Ficar escondido aqui. Agora que eu escapei. E, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. Conseguimos aqui escapar. Vamos dormir também. Valeu a todos. Muito obrigado. Caraca, foi lendário, galera. Foi lendário. Então, comente aí se você gostou também. E até a próxima. Até mais e tchau. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri